Oi, oi pessoal! Olha que bolo lindo que eu trouxe pra vocês hoje, junto com farinha rosa branca. Esse bolo decorado especial pra comemorar o dia das mães que tá chegando. E além de lindo assim, ele é bem saboroso. Massa de castanha do Pará, recheio de limão e essa decoração delicada com renda de açúcar e corações de açúcar também. Quer aprender? Então continua aqui nesse vídeo. Vamos começar nossa receita pela massa do bolo, uma massa amanteigada com castanha do Pará. Olha que delícia! E simples de fazer. E o legal dessa massa amanteigada é que você pode saborizar de diversas formas. Como eu tô fazendo aqui com a castanha do Pará. Então a gente vai começar batendo a manteiga, a manteiga sem sal, em temperatura ambiente. Naquela textura aqui, ó, que ela não fica nem tão mole e nem firme demais. Textura pomada. E a gente vai bater essa manteiga com açúcar. Tô utilizando o açúcar refinado, pode colocar tudo na batedeira. E agora a gente vai bater até virar um creme de manteiga. Bem aveludado. Prontinho! Já temos aqui um creme de manteiga e, ó, fica numa textura de creme mesmo. Nesse passo, a gente vai começar a acrescentar os ovos e a farinha alternando, tá? Só intercalar. Então liga a batedeira e vou adicionando os ingredientes. Massa quase pronta. Só falta a última medida de farinha. E vocês viram, né? Tô utilizando farinha rosa branca, que tá sempre aqui na minha cozinha. Com as melhores receitas e trazendo aquele ponto ideal que a gente espera pra cada preparo. Última medida e é só bater. A base da nossa massa manteigada tá pronta. Pra vocês entenderem se o ponto da sua massa tá certo, é só vocês verem isso aqui, ó. A massa manteigada, ela tem esse ponto de mousse. Ela é bem cremosa. Olha como ela fica bem bonita. E agora chegou a hora de saborizar. Tenho castanha do Pará triturada. Pedaços bem pequenininhos. Coloco tudo na massa. E aqui eu já posso acrescentar também o fermento. Prontinho. Agora sim. Massa manteigada pronta, saborizada. É só colocar nas formas e levar pra assar. Quando eu faço massa manteigada, eu prefiro já assar na quantidade certa de camadas. Dividir já nas formas. Dessa forma, a gente deixa menos tempo no forno e não corre o risco dela ressecar. Ela fica com aquela umidade natural tão especial da massa manteigada. Eu vou colocar um pouquinho em cada forma. Distribuir de maneira igual pra todas as camadas ficarem perfeitas. Afinal, a gente tá fazendo um naked cake, que é aquele bolo pelado, né? Um bolo sem cobertura. Então, quanto mais perfeitas as camadas ficarem, melhor o resultado final. Agora, com uma colher. Eu gosto de entortar um pouquinho a colher. Só pra nivelar bem a nossa massa. Não precisa deixar a massa totalmente lisinha aqui, porque tem bastante manteiga aqui dentro, certo? Então, no forno, essa manteiga derrete e automaticamente ela fica lisinha. Fica bonita. É só espalhar bem. O forno já tá pré-aquecido a 160 graus. A massa manteigada, como ela é um pouco mais pesada, a gente assa numa temperatura um pouquinho menor. Pra ela assar de maneira uniforme, sem ressecar as bordas. E ela vai ficar no forno por aproximadamente 40 minutinhos. Lembrando que esse tempo pode variar de acordo com o seu forno. Pronto, agora é só levar pra assar. Enquanto a nossa massa tá no forno, vamos fazer o recheio. E aqui faremos um recheio de limão, limão siciliano. Claro que você pode substituir o limão por qualquer fruta cítrica. Pode ser o limão tai chi, pode misturar o limão tai chi com o siciliano. Pode fazer com laranja, com tangerina ou misturar todas. Fica uma delícia, tá? Então aprende essa ganache pra depois você fazer as suas variações. Aqui eu já tenho chocolate branco, que está derretido. E aqui dentro vou acrescentar o creme de leite. Também vou colocar manteiga. Manteiga sem sal, que já tá derretida. E agora misturar. Vou acrescentar também um pouquinho de glucose, que vai ajudar a dar mais elasticidade pro nosso recheio. Eu aqueci um pouquinho a glucose no micro-ondas, antes de adicionar aqui, só pra ficar mais fácil de tirar do potinho, né? Porque quem já mexeu com glucose sabe que ela é pegajosa. Olha a textura, parece que tá dando tudo errado, né? Que não vai dar liga, que tá estranho. Mas calma, porque agora eu vou colocar o limão. E aí sim vocês vão achar que nada vai dar certo mesmo. Porque dá aquela separada, mas aí você mexe, mexe, mexe e tudo volta a ficar bem cremoso. Então, coloca o limão, suco do limão siciliano. Já vou colocar as raspinhas também, pra gente ter bastante sabor nesse recheio. E agora mexe e confia, vai dar certo. Olha isso. Falei, vocês iam achar, ó. Desandou tudo, não vai dar certo. Mas vai dar certo sim. Nesse primeiro momento, parece que o limão separou tudo. Mas, na verdade, ele vai ajudar a juntar todos esses ingredientes aqui. Essa acidez vai deixar o nosso preparo bem aveludado, bem cremoso, bem brilhante. Daquele jeitinho que a gente gosta. Mas o segredo aqui, ó, é mão na massa. Academia do Confeiteiro de novo. Olha essa transformação. Olha essa transformação. Dá uma olhada na cremosidade, no brilho desse recheio, gente. Prontinho, perfumado, na textura certa. Vou cobrir com o plástico filme e levar pra gelar. Pra nossa ganache ficar assim, ó, no ponto certo. Pra rechear o nosso bolo. Geladeira. Massas prontas, recheio pronto. Tudo aqui na bancada pra gente fazer a montagem. Olha como a massa ficou bonita. Douradinha. Olha os pontinhos de castanha aqui. Ela fica tão perfumada. Eu tirei um pouquinho daquela película douradinha de cima. Só pra fatia ficar mais uniforme. Visualmente falando, fica mais bonita ainda. Pro sabor não altera. E como vocês sabem, eu gosto de montar o bolo dentro do acetato. Mas também é totalmente opcional. Bom, primeira camada de massa tá aqui. Vou umedecer com uma caldinha de açúcar. Aqui eu tô utilizando uma caldinha simples de açúcar. Com raspinhas de limão, só pra dar um saborzinho, tá? Uumedece bem. As bordinhas e o centro também. Pra ficar bem molhadinho. E agora, chegou a hora que eu gosto de colocar recheio no bolo. E vou fazer assim, ó. Um caracolzinho. Indo pras laterais. Primeira camada feita. Quem segue meus vídeos sabe que eu gosto de entortar um pouquinho a colher. Pega aquela colher velhinha que você não usa mais. Entorta. Só pra você alisar aqui a camada. Fica muito mais fácil, tá? Nivelei o recheio. Vou colocar a segunda camada de massa. Ó, por isso que eu gosto de montar no acetato. Que não tem erro. O bolo fica bem retinho. É só pra facilitar. E agora, mais calda. Ó, a calda a gente tem que colocar em todas as camadas, tá? Às vezes, na correria, as pessoas esquecem de umedecer todas as camadas de massa. E é importante. Pra ficar bem molhadinho e com uma textura uniforme. E agora, mais recheio. Ó, outra dica. Quando a manga de confeitar é muito grandona e tem muito recheio, pra não precisar fazer tanta força, você sempre vai fazendo assim, ó. Vai girando. E aí, a sua mão faz força só nessa porção menor. É bem mais fácil. Segunda camada de recheio colocada. Agora, eu vou nivelar novamente. Pro nosso bolo ficar bem lindão. Pronto! Última camada de massa. E a última camada, a gente umedece também. Põe a caldinha aqui. E a gente vai deixar esse bolo descansando por uns 30 minutinhos na geladeira. É o suficiente. Vou decorar o bolo com uma linda e delicada renda de açúcar. Pra fazer a renda, vou usar um molde de silicone e um pó pra renda de açúcar já hidratado. Os dois você encontra em lojas de confeitaria. Agora, é só espalhar bem o preparo no tapete de silicone, cobrindo todo o desenho. Alise bem com a espátula, tirando todos os excessos. E leve ao forno em temperatura baixa, aproximadamente 100 graus. Até que esteja no ponto de desenformar, mas ainda maleável. Depois, delicadamente, é só destacar a renda do molde de silicone. Olha só como ficou perfeito e bem flexível. É só reservar pra montagem. Vamos finalizar esse bolo especial pro dia das mães. E como é pro dia das mães, eu vou colocar a renda de açúcar na lateral. Mas, como vocês sabem, o Naked Cake pode ficar assim mesmo, sem cobertura. Ou seja, é um bolo sem cobertura. Então, você pode só decorar o topo e já tá lento. Vamos aplicar a renda de açúcar. Olha, super delicada. Parece renda de verdade, né? A diferença é que é comestível. Então, eu vou aplicar aqui no bolo. Aqui, ó. Se na hora de aplicar vocês sentirem que o próprio recheio já aderiu à renda, pode deixar assim. Se vocês tiverem dificuldade de colar, duas opções. Ou vocês passam um pouquinho de água na renda, ou então passam um pouquinho de gel de brilho no próprio bolo. Tá? Vai dar certo. Finalizei a aplicação da renda de açúcar em toda a lateral do bolo. Tá bem coladinho aqui. Lembrando que se precisar, você vai hidratando a renda com um pouquinho de água ou gel de brilho pra ela aderir bem. E no topo, vou fazer uma decoração com o próprio recheio. Esse recheio de limão. E vou fazer pitanguinhas aqui, de tamanhos diferentes, pra ficar bem charmosinho. Olha o ponto dessa ganache. Vocês perceberam, né? Dá pra rechear, dá pra decorar. Ela tá super perfumada, porque tem bastante limão aqui e também, com certeza, saborosa. Prontinho. Topo todo decorado. E pra ficar ainda mais especial, nossa decoração, já que é o dia das mães. Fiz coraçõezinhos de açúcar com pasta americana. Pra isso, utilizei o corante em gel, pra colorir a pasta. E cortadores pra cortar. E ó, fiz tamanhos variados. Com a finalização variada também, ó. Uns tem essa bordinha desenhadinha, com textura. E aqui é só colocar vários corações. Olha, se me deixar, eu fico até amanhã aqui, enchendo esse bolo de corações. Mas eu acho que já tá bom, né? Tá pronto o nosso Naked Cake. Com renda de açúcar, com muitos corações e muito sabor. Hora de provar. Vamos cortar esse bolo. Celebrar essa data tão querida, tão bonita, tão especial. Que é o dia das mães. Que deve ser celebrado todos os dias, com certeza. Então vamos lá, gente. Eu gosto de cortar o bolo assim, ó. Pensando em boas vibrações, em coisas boas. Muito amor pra todos nós. Que é isso, né? Quanto mais a gente pensa em coisas boas, mais elas acontecem. Hum, cheirinho de limão. Sério, só de cortar o bolo, já invadiu de novo a cozinha. Olha só que lindo. Bolo em camadas, bem recheado. Vou pegar todas as camadas, é claro. Ó, massa, recheio, massa, recheio, massa, recheio. Gente, mais uma vez, vou finalizar um vídeo falando assim. Simplesmente, apenas, façam. Façam esse bolo que vocês vão adorar. Ó, a camadinha de castanha do Pará fica delicada, fica gostosa. A gente sente a crocância da castanha. Essa camadinha aqui, ó, da ganache. Ela fica bem cremosa no paladar. Derrete imediatamente na boca quando você prova. Puro amor. Espero que vocês tenham gostado da receita, tenham gostado desse vídeo. E claro, voltem sempre aqui no canal, porque aqui só tem receitas deliciosas pra vocês. Até o próximo vídeo. E claro, voltem sempre aqui no canal, porque aqui só tem receitas deliciosas pra vocês. E claro, voltem sempre aqui no canal, porque aqui só tem receitas deliciosas pra vocês. E claro, voltem sempre aqui no canal, porque aqui só tem receitas deliciosas pra vocês. E claro, voltem sempre aqui no canal, porque aqui só tem receitas deliciosas pra vocês. E claro, voltem sempre aqui no canal. 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 Obrigado.